Oi meninas e meninas, tudo bom com vocês? Meus amores, como vocês estão vendo, eu tô aqui no quarto que eu vou fazer um mini cenário para os meus vídeos e eu vou mostrar tudo para vocês como que eu vou fazer. Eu vou mostrar para vocês agora. Então meninas, olha só como que ele está no momento, tá aqui com ventilador, com os brinquedinhos da minha filha, tem caixa, tem tudo ali, que essa mesa aqui eu tô limpando, eu vou usar ela, aqui tá um baú meninas, ali a cola quente já está ligada porque eu vou usar este pano preto aqui e aqui é cerâmica até lá no teto, então eu posso estar mudando vários cenários colando com cola quente aqui, não vai estragar, tá bom? Então vou deixar filmando aí para vocês verem eu dando um grau nisso aqui, gente. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então meninas, agora eu vou mostrar pra vocês Como é que eu deixei, tá bom? Bom, esta mesa de computador Meninas, vai ficar aqui Porque eu vou explicar pra vocês Porque eu fico sentada lá atrás Quando é vídeos que eu tenho que fazer sentada Aí dá pra fazer normal E quando for vídeos que eu preciso fazer de pé Eu puxo a mesa, encosto nessa parede E fica o painel ali atrás Totalmente livre, tá bom? Eu coloquei meninas Esse quadro aqui Que foi a minha amiga que fez pra mim Olha Com o meu nome E algumas fotos minhas Com minha filha também Aí eu coloquei aqui a impressora Coloquei esse porta-canetas Com mais coisas assim Que eu mais uso Com as coisas que eu mais uso, tá? E aqui na mesa Eu coloquei o notebook Que eu uso bastante pra estudar Porque além de ser um cenário Pros meus vídeos Vai ser Tipo Quando eu preciso gravar vídeos De artesanato Por exemplo Tá ali A caixinha Com os meus negócios De artesanato Eu coloquei aqui pra me sentar Esse baúzinho mesmo, tá? E aqui eu coloquei essa caixinha Que é cheia de lápis de cor Canetinha Essas coisas de artesanato Aqui eu coloquei essas flores Não sei se tá dando pra ver direitinho Por causa da claridade Mas eu vou tentar pegar aqui direitinho Coloquei essas flores, meninas Só que não tá mostrando a cor que é real Agora tá Então eu coloquei essas flores Isso aqui ainda eu tenho que cortar, tá bom? E coloquei essas orelhinhas E esse chifre Que é de unicórnio Pra dar um ar mais feminino Pro meu quarto, tá bom? Pro meu quartinho de gravação E de estudos, né? Também E aqui nessa parede Eu coloquei, meninas Esses quadros aqui Que eu ganhei também Da minha amiga Jéssica Ela é uma fofa Ela faz várias coisinhas legais No canal dela também, tá bom? E, meninas Aqui é a porta do banheiro Que não tem necessidade de mostrar A não ser que vocês queiram Um tour pelo banheiro Do meu Do meu quartinho de gravações Então, meus amores O que que você achou do vídeo? Você gostou desse vídeo? Se você gostou Já vai deixando o meu like Que vai tá me ajudando muito, muito Eu estou aqui, tipo Morrendo de tanto Que eu suei mexendo com esse quarto aqui Porque eu tirei bastante coisa daqui E, gente Se você gostou desse tipo de vídeo Deixe meu like Se inscreva no canal Que é muito importante Aqui pro nosso cantinho, tá bom? E tem mais uma coisa Esse quarto, meninas Por enquanto Ele tá organizado assim Por enquanto Enquanto Eu não arrumo um emprego Porque depois que eu arrumou um emprego Meninas Eu quero emperiquitar Esse quarto todinho Tá bom? Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom? Eu amei gravar esse vídeo pra vocês E fiquem com Deus Um beijo no coração de cada um de vocês E tchau, tchau